A presidente, aliás, do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, recebeu hoje a comissão do Senado que vai apurar os super salários de agentes públicos. Por volta de 10h30 da manhã, senadores integrantes da comissão especial conversaram com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Os presidentes dos tribunais superiores também participaram da conversa. A reunião faz parte de uma programação da comissão do extrateto do Senado que também pretende visitar o executivo e o ministério público. A comissão especial no Senado foi instalada no último dia 10. Eles terão 20 dias para analisar as folhas de pagamento dos três poderes. A finalidade é identificar o pagamento de altos salários de agentes públicos que estariam recebendo acima do teto constitucional, que hoje é de R$ 33.763. Nós vamos estudar todas as questões já repercutidas no Supremo, julgadas no Supremo e as suas repercussões. Quais são os pontos importantes? O que o Supremo pode fazer? O que o Supremo pode fazer e o que o Congresso deve fazer?